Não tem uma rodovia fechada, nós não estamos tirando o direito de ir e vir do cidadão. Mas então os senhores são ou não representados por essas associações? Não somos representados. Não? Não. Os senhores estão falando como caminhoneiros individuais? Então o senhor acha que essa negociação tem andamento aqui e não vai ter resultado? Nenhum, se a gente não estiver participando não vai ter nenhum. Pode sair lá agora falar assim, acabou a greve, o povo lá na rua já passou para todos. Só libera quando a gente der o ok para você, fizer um vídeo falando que liberou. A gente não participou? Continua. Pode sair ali agora e falar, acabou a tributação, nós não participamos. Cadê o documento? Só no diário oficial? Só no diário oficial para liberar a rodovia. Os 10% liberados pela Petrobras? Isso ele pega de caixinha para ele. Nós não estamos mais aqui pedindo esmola não, nós estamos pedindo o nosso direito. Porque o país vizinho vem aqui no nosso país e pega combustível por preço significativo 80 centavos, 1,20. E a gente paga 5 reais, nós não temos direito mais de tratar nossa família com dignidade. Nós estamos escravos. Nós estamos escravos. Outra, aqui também dentro do Goiás, é o próximo que nós vamos pegar. Esse governo corrupto também, que é o segundo estado com a taxa maior de carga tributária. A retirada da Cinti também não a tem. Não, isso daí ou tira tudo ou não tira nada. E eu tenho certeza que meus companheiros estão junto comigo, estão junto com o Claudio Honorato. Entendeu? Você pode repetir seu nome. Meu nome é Wallace Bandim, sou conhecido como Chorão. E aí você é caminhoneiro? Sou caminhoneiro há 19 anos. E aí você é caminhoneiro há 19 anos.